E aí galera, amanhecendo o dia, olha o som dos passarinhos Que legal, né? Não sei se vocês vão lembrar daqui, pra quem acompanha aí meus vídeos Aqui é Palmital Quando eu fui a primeira vez no Mato Grosso, paramos aqui Pra comer, né? Na época E... Isso vai dar o duríssimo, né? A gente tá ali no 420, olha lá Presidente Epitácio, no 652 de vista do estado, é ali o Rio Paraná Então 232 km falta pra... 232 Deixar essa bagaça Beleza E aí, Greg? Como é que você tá? Ah, tô bem, mas eu tô triste por causa do celular, né mano? Celular, Flavinho Flavinho, Flavinho Ah, não caiu a ficha, que eu tô pensando que o Flavinho vem vindo aí ainda O Flavinho que quebrou o bagulho, né? Eu tô com a cabeça que ele tá vindo a toda hora Quebrou a gancheteira, né? E aí, não passa nada mesmo, né? Vou dar só uma olhada aqui Então... Aqui foi um ponto de apoio E aqui estou eu e aqui está o Renato, ó Bom dia, bom dia Bom dia, boa tarde, boa noite, pra quem estiver assistindo Bom, galera, é o seguinte Eu decidi encerrar o pedal Aqui em Palmital Pra rimar Porque eu tava sentindo fortes dores estomacais, né? Porque o corpo produz muita acidez aí, cada um Isso é do organismo de cada um, né? Eu não tava sentindo muito bem Porque isso dá até ânsia de vômito E outra, dá uma ardência no canal do estômago ali Porque tudo que você come Parece que você fica um dragão querendo cuspir fogo E tava me incomodando Eu peguei e falei, meu E outra? Aí é horrível o pedalar desse jeito, né? É horrível o pedalar desse jeito Eu tava bem muscular Eu não tava sentindo nada Tanto é que eu não tive nenhuma câmera Não sei se você viu que eu não reclamei Ó, eu tive câmera aqui Eu só tive uma câmera na barriga Que eu fui me abaixar Aí até que você pensou Nossa, o que que tá acontecendo, né? Eu falei, peraí que eu já te falo Eu tive câmera por causa disso, né? Mas pedalando Eu não tive nada assim na perna Que é o principal, né? Eu não tive nada E... Então eu achei mais prudente Parar, né? Certo Já que a gente ia passar em presidente prudente Então tem que ser prudente Não, exato Então Chegar prudente, prudente Prudente Exatamente Então Tudo nos conformes, né? E... Acho que os últimos 40 quilômetros Se bem que tem umas subidas Depois a gente vai... A gente vai tirando umas fotos Eu vou tirando umas fotos ao longo do caminho Só pra... Depois pra mostrar pra galera aí De dentro do carro Né? As subidas que a gente enfrenta Até chegar aqui em Palmitau Mas tem... É assim até o Mato Grosso do Sul Que eu conheço Né? Já fiz esse percurso E esse trecho não rendeu Eu fiz em... 40 quilômetros Acho que o que? Em... Nada Deu Até quase uma da manhã Que é a hora que a gente chegou aqui É, né? Das dez Quase três horas, né? Três horas, é É, pode chutar três horas, né? Praticamente uma média de dezesseis É Quinze, dezesseis, né? É Então caiu muito Caiu muito Eu falei Cara, não tô rendendo E tá... E quando eu fazia a força Apertava assim A boca do estômago Dava uma apertada Eu sentia isso Eu falei Putz, meu Aí eu ficava bem devagarinho Aí tem hora que Dava uma aliviada Mas eu falei Putz, é só enganação Ainda tomei os remedinhos Ajudou Mas, cara Sim, eu fui lá em Santa Cruz É o organismo Ele foi lá em... Em Santa Cruz do Rio Pardo E, pô, eu Renato Sem comentário, meu amigo, né? Porque eu tô filmando aqui Você sabe que eu não gosto de fazer personagem, né? Uhum E eu sou essa pessoa que você tá vendo Não sou aquele que desligou aqui Tira a máscara E a pessoa é diferente, não Então eu quero agradecer pessoalmente aqui Desde já o registro aí pelo apoio Porque... Tranquilo Ele sabe como antecipar situações assim Ah, ele viu que, ó O cara pode estar precisando de água Vou parar ali na frente Toda essa atenção ele... Ele teve É, e assim que tem que ser, na minha No meu modo de ver, né? Sim Esse lance de me dar um apoio É, né? Então É aquilo, né? Que a gente fala, né? A solidariedade E a amizade também, né? Sim, sim Entendeu? Isso, pô... E, ó, eu fiz com o maior prazer, velho Sim Entendeu? Eu tenho certeza disso Tipo, o que vale mais acima de tudo É a nossa amizade Poxa, bacana Pô, cara, eu não tenho palavras pra... Pô, cara, eu não tenho palavras pra... Eu falei pra ele, eu falei... Não tô... Eu já falei pra ele pessoalmente isso aqui Antes de gravar, eu faço questão de deixar registrado também isso aqui Então... Vai... Nós vamos zerar isso aqui E uma outra hora a gente vai fazer Até esse percurso aqui Sim, eu também quero Fazendo um estilo ciclo turismo Eu fiquei morrendo de vontade, velho Não é não? De estar junto, de estar vindo Nossa, top, velho Muito legal, né? Nossa, muito top Então, galera A gente vai fazer o seguinte Nós... É que... Eu falei pra ele Vamos lá até lá Presidente Epitácio E vamos cruzar aquela ponte Né? E... Agora a gente vai fazer um trecho neutralizado É... Vamos cruzar aquele rio Paraná lá Até ali na... Parece um mar, né? Presidente Epitácio, né? Presidente Epitácio Aí a gente vai descansar Lá em Bataguaçu E aí volta de carro Mais descansado Porque é mais prudente Pegar a estrada assim também É, exato Aí a gente vai revezando aí, né? Se um cansar O outro Pega o carro E... Mas aí a gente vai cruzar aquilo lá E vou sobrevoar também Com o drone lá E... Fazer umas belas imagens Exato Então, vocês fiquem aí Com algumas imagens Né? E ainda não terminou não, tá? Eu não vou dizer que o vídeo terminou aqui Né? Vocês vão ficar com algumas imagens Eu vou colocar algumas fotos Do percurso Que a gente vai até chegar lá E depois chegando lá Vou... A gente vai cruzar a ponte E ainda eu vou gravar Tranquilo É isso aí Beleza Valeu Opa Aqui é o quilômetro... Quatrocentos e... Quarenta e oito Quarenta e nove Acho que eu... Se aproximando do quarenta e nove Não, é quarenta e oito mesmo Aqui é a CIS Uma curiosidade Daquele pedal de Mato Grosso Que eu fiz lá em... Não, quatrocentos e cinquenta Tá ali, ó Quilômetro quatrocentos e cinquenta Aqui não vai dar pra vocês verem Mas tá ali Aqui é a CIS E uma curiosidade Daquele pedal de Mato Grosso Que eu fiz lá em dois mil e dezesseis Tá vendo onde os rapazes estão ali, ó Certo Naquele... Eu... Tem um cantinho aqui, ó É... Onde eu tive algumas alucinações Sério? Eu tava com febre Em função da água de poço que eu tomei O meu corpo tentando combater a infecção, né? Porque depois o corpo se acostuma com a bactéria E se eu tomo aquela água de novo Não dá mais nada Mas o primeiro impacto da febre é um corpo estranho O corpo vai combater Ele é inteligente, o nosso corpo Mas cada corpo reage de uma maneira Sim Era... Chegamos aqui por volta das onze ou alguma coisa Da noite? Da noite E saímos quatro horas da manhã Acordamos às três, três e pouquinho E saímos... Aí foi aí que eu me recuperei, aqui Entendi Que aí eu zerei Naquela noite eu tava Segundo o meu amigo Douglas Eu tava falando nada com nada Ficava falando E delirando Aí descansei aqui Ficou mal mesmo, hein? Fiquei mal, fiquei mal Mas isso... Bom São histórias do pedal, né? A curiosidade Só quem vivencia o pedal Tem histórias Exatamente Tem histórias pra contar, né? Coisas boas e os perrengues, né? Faz parte Faz parte Faz parte É isso aí Vamos lá Partir Galera, olha lá, ó É o tempo inteiro assim, ó Olha a subidona lá, ó É, que delícia, né? Que delícia Olha lá, ó Olha lá, ó Olha lá, ó Aqui no quilômetro 647 Caiuá Aqui é a última subida mais forte Antes de chegar em Presidente Epitácio Subidinha Bem fortinha Sentindo a divisa Mato Grosso, né? Passou daí já era, né? É, aí Só vai vir uma subidinha Mas é mais Mais suave Em vista do que você já pegou Até chegar aqui Ai, ó Ai, ó Ai, ó Tchau 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 Lembra Quando eu vim Naquela viagem pra Mato Grosso a primeira vez Eu parei aqui, né? Bem temático esse lugar aqui, né? Rodo Master Tem lá aqueles dinossolos, tem aqueles avião Aí, ó Aí, ó Tem tudo aqui, né? Tem tudo aqui Para tudo aqui, né? Para Nave espacial Escovador, né? O ZT fala Pô, tu deu uma fominha Eles param aqui Tomam um café pra acordar, né? Você tá dormindo Sim Aí, ó Da hora, elefante Elefante Aí, ó A galera lá, ó A galera lá, ó Bom Tô vendo ali um Opções aqui pra comer É avião Tem até avião Tem carro, avião Para tudo aí É Nave espacial O cara tá com um avião, tá? Bateu uma fominha O cara posa aqui Opa, tô com uma fominha Eu vou fazer Fazer o pouso ali Uma boquinha Vaza, mano E vaza Então É isso que nós vamos fazer também Para tudo Carroça Jag Avião Nave espacial A porra toda É caro, né? É Então É isso aí, ó A gente tá com fome Vamos comer Fazer tudo De longe eu pensando que era o Mc Donald's É Rodomaster Caralho Esses caras copiaram até Mais ou menos a fachada do Mc Donald's Beleza Vai ser aqui mesmo Ah, tem até helicóptero Ah, então beleza Tem um ganso gigante É Tem garça Tem tudo Tamo no lugar certo O que que nós vamos encontrar para comer, hein? Será, hein? Comida para astronauta Né? Então vamos lá Só para de rachar, meus amigos Não é fácil não, viu? Tá Tinindo, viu? É Aqui no asfalto Beira quase uns 50 graus Se hidratando muito Mas vamos lá Ah, tem até o King Kong lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Um mini zoológico aqui Mini zoológico aqui, Greg? Mini zoológico Mini zoológico Mini zoológico Mini zoológico Hã? A entrada é ali? Hã? A entrada é ali? A entrada é ali? É Cami Gente Te ensina E aí, meu parceiro Vamos lá Caralho Caralho E aí, minha bela É um cavalo, né cara? Que legal! Opa! Bom dia também! Opa! Olha aí, sou bravo! Olha que legal! É aqueles ali que são mais bravos, né? É, isso aqui é mais de boa! Aquele ali... Legal! Ah, tinha um quilômetro, eu esqueci qual que é! Um quilômetro aqui, você lembra? Não sei, eu tô viajando... Também? Aí eu lembro a quilômetro ali, eu olhei que não tinha gosto, eu falei, eu vou antes, mas não, eu torrei pra me bater certo? Sim! Aí eu falei, eu não sei se vai ter posto aí pra frente... É... Acho que é só no 478! É, né? É! Aí eu falei, se eu vim, eu vim, eu falei assim pra trás, eu vou... Às vezes não tem posto, eu vou aproveitar e bater aqui... Tá certo! Porque você viu, né? Ao longo do caminho, é pouco... É... A gente não conhece a estrada... Sim! Quando vê que vai querer entrar na reserva, já tem que completar aqui... Não, é... Aí depois eu vou dar uma olhada no retorno, que eu não reparei... Eu tô vendo o carro indo aqui e vindo... É... Tem um retorno aqui... Nesse... Tá vendo aqui? É quatro... Ali tá... Cinco, quatro, três... Então o retorno tá ali, ó... Cinco, quatro, três, ó... Só descer pra lá, né? Isso! O carro tá vendo os carros indo e vindo... Só que o carro tá na frente... É... É... Sim... Então vai ser por aqui, o retorno vai entrar pra lá... Exato! É... É isso aí! Olá! Boa sorte aí, tá? Tchau! Olha os pequeninos... Aí, ó o avião aí, ó... Oi! Aí, ó o avião! Ah, deixa eu tirar uma foto sua, para aí! Deixa eu tirar uma foto sua! Deixa eu tirar uma foto sua! Tá indo pra São Paulo! Tá indo pra São Paulo? Pera aí! Pera aí! Pera aí que eu vou tirar uma foto sua! Pera aí! Agora eu vou dar aqui! Passar debaixo da asa do avião! Partiu São Paulo? Partiu São Paulo! Partiu São Paulo! Partiu São Paulo, hein! Você já veio aqui já? Já! É como é que anda? Você viu aí, ó? Tá louco, velho! É pequenininho, né, velho? Sim! Opa! Tá rola, né, velho? Aí, ó! Bem pequeno! Aí, Renato! Vamos lá! Liga aí os motores! Dois, três, quatro pessoas! É! Cabine! Cabine! Os cachorrinhos que estão ali, ó! Os cachorros ali, ó! Vou levantar voa! Tomaram conta, velho! Aí, ó! Um helicóptero! Pode falar aí, pode falar! Vocês são de Palmital? Não, nós somos de São Paulo! A galera, vocês são de Presidente Prudente? Presidente Prudente! Qual o seu nome? Vinícius, ciclista louco! Ciclista louco! Ciclista louco! Cleito! Instagram tá como ciclista louco! Instagram tá como ciclista louco! Então, beleza! Fica a dica aí, ó! A dica! Vocês que virem aqui, ó! Lá para a região de Presidente Prudente! Vindo para a região de Feijó! Passou o Espigão! A direita! Marginando a rodovia aqui, ó! É, depois da entrada de Itacíbra, que tem ele? Ayumas! Ayumas! Isso! Antes da entrada de Ayumas, pega a direita e desce três quilômetros, cara! Para dentro do... Tem uma plantação de milho! Não sei se é milho ou soja que tá lá agora! Tem a Cachoeira do Talarico! Nossa! Nossa! A queda é incrível lá! A água tá gelada agora, mas... Compensa, velho, o rolê! Poxa! Aí, ó! Bela dica, ó! Para a gente conhecer! É isso aí! Valeu! Obrigadão! E aí, ó! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.